Bota todo mundo aí na tela, porque eu preciso da reação de todos vocês ao que eu vou falar aqui. Eita! É bomba! Bota bomba, revelação do David Jones. Revelação, tá? Pode ser revelação. Fortes revelações. Breaking news. Vou fazer a revelação. Fiquei até preocupado, porque ele não me falou mesmo. Sabe o que aconteceu? Durante... É porque você não estava no react que a gente fez, né? Durante o react do Flamengo e Grêmio... Ah, já estamos na tela. Durante o react do Flamengo e Grêmio... Certo. Estava ali o Caio e o Matheus, e o Caio e o Matheus falaram que durante o programa com você, o outro react... Mas espera, é o Caio e o Matheus, não é que é o Caio e o Matheus um cara só para conseguir acompanhar o Esporte Clube. Falou que vocês estavam falando no react sobre reality show. Ah, sim. E aí começaram a falar reality show e eu vi que eles conheciam muito pouco de reality show. Aí eu tive que dar aula, né? Ah, aí chegou o pai. Claro, claro. Falei de 300 reality shows e tal. E aí no chat... Não esperava menos. Atenção! Aham. Atenção! No chat alguém comentou. Maneiro mesmo... Presta atenção, Fênix. Hum. Maneiro mesmo é a mansão das milf. Que isso? Ô, louco! Aí eu cheguei... Meus amigos, o que é isso? Eu não conhecia. Mansão das milf? Eu não conhecia, mas o que é isso, cara? Aí os caras meio que explicaram o que era. Aí eu... Espera aí. O que é? Mansão das milf? Não, calma. É mais interessante do que isso. É mais interessante do que você está pensando. da pornografia que essa sua mente estabeleceu. Vai. Aí eu falei, onde é que passa isso? TLC. Eu tenho o Out Discovery Plus, né? TLC. Tá. Aí eu comentei com a Thaís. E a Thaís falou... Fiquei curiosa. Tá bom, vamos ver, né? Aí eu assisti dois episódios da mansão das milf. O cara foi assistir, Fênix. Meu Deus. Meu filho, calma. Agora a pergunta que nunca... David Jones. Do que se trata a mansão das milf? Então assim, você sabe que essa galera de rádio show, eles são muito geniais na hora de fazer o conceito das coisas. Eles são bons mesmo. Perfeito. Então o que é a mansão das milf? O quê? São várias mulheres, né? Sim. Com ali, entre 45 e 50 anos, tem uma que tem 60. Perfeito. Que querem arrumar um garotinho mais jovem. Um negocinho. Mais jovem. Tem que ser jovem. Mais jovem. Tem que ser jovem. E aí... Teu sugar daddy seria sugar mommy? Sugar mama, é. Mas a sugar mommy tem que pagar pro... É, porque o termo correto seria cougar. São as mulheres mais velhas que vão atrás de uma manhã. Então vai lá, vai lá, vai lá. Segue. Aí, aí, o que que acontece? Elas vão pra mansão, certamente, né? Certamente. E aí tem lá, são 10, e tem lá 10 jovens. Boa. Só que esses 10 jovens são filhos das 10 mães. Meu Deus. Rapaz. Meu Deus. Ah, eles vão interagir com as outras mães. Claro que com as outras, né? Por favor, que não seja com a mãe deles. Porque isso seria bizarro demais. Calma aí. O amigo vai saber que o amigo vai querer ficar com a mãe. É, então, vamos lá. Entendeu? Eles não são amigos. Não, peraí. Não, não, não. Se conheceram ali. Ah, tá, tá. Então, beleza. Peraí, peraí. Vamos com calma. Tem um botão share de mãe. Isso aí, é um botão share de mãe. Mas vai ficar melhor. Por quê? Por quê? Nem as mães e nem os filhos sabiam que iam encontrar as mães ali. Entendeu? Eles botaram, contaram pras mães. Então é muito foda mesmo. Pô, eu tô falando, irmão. Eu quero ver agora. Eu tô falando. É tipo de feras com ex, que tem os ex lá. Só que de mães. Só que de mães. Qual que é o lugar que tá passando, David? É na TLC, mas dá pra ver no Discovery Plus. Mães e filhos. Aí, mas o que acontece? Aí, e aí o que você imagina disso? Várias coisas. Não, então. Mas uma situação dessa é o quê? Extremamente constrangedor, né? É extremamente. Muito cringe. Por quê? Aí, assim, eles botam tipo um biombo e os caras estavam do outro lado. Quando eu levanto o biombo, a primeira coisa que um dos caras fala. Caralho, minha mãe tá ali. Tá ligado? E aí fica essa coisa. Aí o que acontece? Eu tô no segundo episódio só. Mas o que aconteceu? É óbvio que você botar todo mundo na situação, vai ficar uma parada muito escrota. Porque, porra, ninguém vai querer pegar a mãe do amigo, né? A mãe vai ficar empatando o filho, que quer pegar o... Mas os caras são amigos? Não. Não. Tá. A mãe do amigo é a mãe do colega. Mas eles vão virar amigos. Eles vão virar amigos. Pois é, eles vão ficar morando eles juntos um tempo. Foi esse o racional que eu tinha. Mas eles viram, mas ninguém tá nem aí, né? Inicialmente. E aí, né? O que acontece é que tem uma mãe específica nesse momento, que essa é solta. Então ela tá dando ideia no moleque. E aí tá gerando uma situação péssima entre três outras. Porque, tipo assim, ela tá dando em cima do filho de uma outra. A outra não gosta dela, tá puta, fica tentando... É uma loucura. E aí a produção, que não é boba nem nada, né? Eu nunca vi audiência subir tão rápido, tá? Vou te falar uma coisa aqui pra vocês. A produção faz uns jogos pra deixar o bagulho muito pior. Claro, claro que eles falaram. Aí, por exemplo, eles fizeram um jogo lá, que era assim. No fim da noite, todo mundo recebeu um cartão e escreveu assim. Fale o maior segredo que você tem. Nossa. E aí ela escreve qualquer coisa. Todo mundo. E depois eles tinham que adivinhar o que... Então todo mundo teve que falar os seus segredos. Aí teve uma mãe lá, que o segredo dela era que ela deu pro melhor amigo do filho. Que isso, mano! Então assim, extrapola a casa, porque o povo fica sabendo de coisa de fora. É um caos. É um entretenimento puro. Mas assim, me diz uma coisa. Os moleques, eles foram pra essa atividade aí, sabendo que eles iam pegar mães. Não, não... Mulheres mais velhas. Não necessariamente mães. Tá bom, mulheres mais velhas. Isso. Tá bom, eles toparam. E jovem é jovem, é tipo 20 anos, tá? Isso eu acho que é impressionante. Como que essa produção encontrou 10 mães... É, exato! Não, os caras são... 10 mães que querem pegar jovens. Os caras são muito além. Que tem filhos que querem pegar velhas não, hein. A produção dos programas é incrível. Então fica um entretenimento pra você. Ô, Dave, você gosta de reality show, né? De modelado. Eu gosto pra caramba. Mas sabe o que é legal? Já desistiu de falar que não sou desses. Não, não. Tem que assumir. Tem uns que a gente vai fisgando lá, porque tem essa visão aí. Eu acho que o reality show é pelo entretenimento. Mas claro. Claro que é. Não, pelo... Você não vai seguir. Seria por quê? Não, assim, sei lá. Às vezes tem gente que leva a sério de torcer mesmo. Não, não. Por entretenimento. Ah, não. O BBB tem a torcida. Tem. Agora é só uma coisa, assim. Pra todos vocês que estão nos assistindo, meus caros amigos, sejam todos bem-vindos. Começamos o programa Melhor Do Que Nunca. Porra, foi de melhor. Agora, essa série é produzida por quem? Cara, passa na TLC. Eu não sei... Passa na TLC. TLC é que fez Nine Days to Fiancé. Nine Days to Fiancé. Aliás, TLC! Chega junto com nós, que é depois dessa promo pra ser de vocês. Vamos fazer um reality show. Discovery Plus, pô. Tô divulgando a mesa. Ó, a gente pode fazer um reality de gamers, que querem pegar gamers, e é isso. Eu não participaria, tá? Ó, eu já me coloco... A ideia não é explosão. Não. Não, eu não posso. Olha, eu não posso. Eu não posso. Fênix gostou da ideia do Mansão da Milks. Não, eu gosto de produzir. Eu gosto de produzir, não de participar. Não, mas peraí, o Gui... Um programa desse. Você não participaria? Não participaria, cara. Por quê? Porque eu tô compromissado, né, Croce? Essa é uma boa questão. Essa é uma boa. Mas, ó, se me permite defender a sua ideia, Gui, eu acho que se a gente for um pouco longe aqui na nossa ambição, dá pra gente fazer um reality show, cara. Que papo é esse, ó? Não vai pegar minha mãe, não, cara. Não, não, não. Que mãe, cara? Que mãe? Um reality show de gamers, alguma coisa que a gente... Mãe, é só isso aí. Coins gamers, guarda a ideia. Guarda a ideia. Filhos gamers, guarda a ideia. Com mãe não se brinca. Não. Vamos falar. Na minha quebrada, você podia chamar o cara de tudo. Agora, chamou de filho da fruta, aí dava tempo. Filho da fruta. Dava tempo. Com mãe não se mexe, véi. Verdade. Pronto, falei. Então fica um entretenimento pra vocês, tá? Devon. TV Gelas um entretenimento pra vocês, tá? Tchau, tchau.